Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música Na quinta-feira, dia 24 de julho, pela manhã, Patrick Rebelo teve sua caixa de som furtada da sua casa O ladrão entrou pelo telhado da garagem e levou somente a caixa de som Eu não sei, eu estava dormindo, eu e minha irmã E aí na madrugada, acho que foi na madrugada com barulho de vento ou chuva Aí umas oito, antes das oito horas, a minha irmã veio aqui para dar comida para a cachorra Olhou ali o engraçado, acho que a minha irmã que deixou a luz ligada, não Era o telhado, os caras vieram aqui, aí minha irmã veio aqui ver Não estava mais a caixinha de som Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música Música